Oi! Tá aí? A gente foi no susto, tá aí? Então é, porque eu tô fazendo aqui novidades pra vocês. Ali vocês conhecem a perna de Leilani, sim, Leilani apresenta naquele estúdio ali atrás. Nosso supervisor Eduardo Marota tá abaixando o volume da televisão pra eu não ficar me ouvindo, feito maluca lá ele, ó, dá tchauzinho aí. Aqui tá meu anjo da guarda, se eu fizer besteira com essa câmera que tá na minha mão, ele me salva, o Milton. Renata Laje, nossa editora de política, tá ali a posta, se eu fizer alguma besteira ou esquecer algum destaque do jornal de hoje, ela também me canta. Aqui é a equipe Estúdio I, UU Estúdio I. Aqui é a produção, tô conseguindo mostrar, gente? E a turma do Conexão também tá aqui. Resolvi mostrar, ó, resolvi mostrar a equipe porque nós estamos comemorando 25 anos de canal e quem faz o canal é a equipe. Olha o Hope, gente. Hope tem quanto tempo de Globo News? 16 anos. Ou seja, zero, né? Nada. Eu tenho 25. Pronto. Então é isso, ó, vamos andando, vou dar um alô pra Leilani, se der tudo errado, deu errado. Televisão ao vivo é assim, deixaram a porta do estúdio aberta pra mim, na dúvida. Musa, Musa Maior, Leilani, me esperou aqui, ó. Ah, meu Deus do céu, que visita maravilhosa. Vem aqui. Ó, vou mostrar então o seu estúdio. Vou mostrar então o seu estúdio. Gente, eu como cinegrafista sou ótima jornalista, Leilani. Olha, você deu sorte que eu ainda tô de sapato, porque a essa altura normalmente eu já tô sem sapato. Eu sei. A Leilani chega de chinelinho. Uma linda, é como se ela estivesse no salto. Eu falei a visita. Foi um prazer falar com você, eu sou sua fã. Olha eu no espelho. Uhul. Vamos. Então é o seguinte, gente, eu vou dar os destaques do jornal enquanto a gente vai. Caminhando pelos corredores da Globo News. Olha a turma da faxina, dá um tchauzinho aí pra gente. Olha lá, ela. Bom, destaques de hoje, né, no nosso estúdio. Oi, tô se escondendo porque não quer ser filmado. Olha lá. Ó, destaques do estúdio. Bolsonaro já chegou a Roma, chegou hoje pela manhã. Eu tava acompanhando o imponto da Júlia do Ailibe quando ele chegou. Vai participar do G20. Hoje vai se encontrar com o presidente da Itália. Agora, pra falar nisso, o Papa puxou a orelha dos líderes mundiais, o Papa Francisco falou... Olha, gente, essa é a Mara. Vou ter um teu destaque. Essa é o nosso anjo da guarda, secretário da direção. Na verdade, ela é a secretária, é assistente de todos nós, né? Então, o Bolsonaro já tá lá. O Papa Francisco puxou a orelha dos líderes mundiais, falou o seguinte... Gente, tem que ter ação... Olha o Dudu de novo, meu chefe. Tem que ter ação mais incisiva pra combater mudança climática. E por falar em clima, o Bolsonaro não vai pra COP26, que é ali pertinho, né? Em Glasgow. Ele não vai, vai ser representado pelo ministro do Meio Ambiente. E até o Hamilton Mourão falou que vai lá pra ser super criticado. Não vale a pena. Tem denúncia feita pela revista Veja, de que a Davi Alcolumbre, o senador, teria recebido frutos da rachadinha de seis assessoras parlamentares. Tem também a novidade... Olha aí, eu no estúdio ia. Vocês entenderam o que eu entendi no estúdio? Vou mostrar aqui a galera. Aqui a nossa turma do estúdio, ó. Ali já tá o Dapiev, já tá o Daniel. Tá todo mundo aqui, ó. Meu anjo da guarda continua aqui, pra se der alguma coisa errada, ele tá comigo. Então, o Alcolumbre tá sendo acusado de receber parte do salário de seis assessoras parlamentares. E, finalmente, novidade do preço da gasolina, é que um conselho formado pela União e pelos Estados decidiu congelar o ICMS por 90 dias. Tudo bem, gente? Vocês acham que eu não andei bem? Vocês assistiram ou não? A gente assistiu. Ih, não tô conseguindo te mostrar. Pronto, já deu ruim. Peraí, deixa eu ver aqui. A gente te acompanhou aqui. O que você achou do congelamento do ICMS? Eu achei que é uma ideia possível dentro desse convívio de crise, mas a gente vai falar mais sobre isso. Você sabe que teve uma apuração... Vou terminar, gente. Fiquem calma. Você sabe que teve uma apuração da Sadia e da Natuza de que o Centrão tá querendo, da PIEV, blindar o presidente da República, criando para ex-presidente um cargo de senador vitalício, com o objetivo de conseguir um certo foro privilegiado. Estão querendo inventar isso, da PIEV. Qual a sua opinião? É um escândalo, mais um, inventar isso casuisticamente para uma pessoa em particular. Já acho estranho para qualquer um. Para uma pessoa em particular, eu acho um escândalo que tem que ser bombardeado pela opinião pública. Estou gostando dos Men in Black hoje aqui, da PIEV, Daniel, todos trabalhados no Pretio Básico. Gente, participe do nosso estúdio e vai aparecer aqui o nosso telefone, 219-9999, apareceu, né? 219-9999-5555, 219-9999-5555. A sua participação é tudo de bom na nossa vida. Eu adorei brincar disso. O intervalo é rápido. Vou voltar sem máscara em instantes, logo depois do intervalo. Tchau.